Se do lado de fora tá nevando, lá dentro tá pegando fogo. O Mazda CX-9 foi eleito pelos próprios americanos como utilitário esportivo de 2008. Os Estados Unidos deram o troco com o compacto. O Malibu ficou com o título entre os automóveis. Mas foi entre os conceitos que a disputa esquentou de verdade. O Zéu marca a nova fase da Dodge depois da separação da Mercedes-Benz. Ultracompacto, este pequeno crossover é movido por motor elétrico. Esse carro ainda é um conceito, mas ele foi lançado este ano aqui no Salão de Detroit pra avisar que a Mazda está voltando pras pistas de corrida. O nome dele? Furai. Ele é a evolução de uma série de modelos futuristas como o Taiki. Música. 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 O Explorer América revela como vai ser a nova cara do utilitário esportivo mais vendido por aqui O destaque é o motor 4 cilindros que garante o desempenho de um V6 Mas salão sem esportivos não tem graça O Corvette ZR1 é o carro mais forte e mais caro produzido hoje pela GM A missão dele, invadir o mercado europeu Os alemães da Audi trouxeram um esportivo movido a diesel O R8 usa a mesma mecânica do modelo de corrida da marca com 500 cavalos Anda muito e emite menos poluentes Olha só isso, uma Ferrari com combustível alternativo Na verdade ela tem um motor movido a álcool Se o desempenho melhorou, não, continua a mesma coisa Mas isso mostra que os super esportivos também estão pensando no meio ambiente Criado por um pequeno fabricante americano O Vizquer Karma promete ser ambientalmente correto Um carro esportivo com motor híbrido que polui menos E que consegue rodar até mil quilômetros sem precisar reabastecer Agora, vocês viram esse teto aqui? É um painel solar Que serve para alimentar o motor elétrico E fazer funcionar o ar condicionado Meio ambiente Competição E a necessidade de crescer O Salão de Detroit abre o ano fervendo E mostra que 2008 promete muitas emoções P организ gens Dizempre desempregos E este é isso O Salão de Detroit bardzo E o desafio� Ou seja tão feliz De fato Tchau, tchau.